Olá queridas e queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós temos um ajudante para fazer esse vídeo e hoje é o vídeo de receitas do Desafio Melis. E o nosso ajudante de hoje é... Ele nunca participou aqui, né gente? Primeira vez. Eu estou comendo mortadela. Amor, como é que faz com nós dois assim? Assim? Então, o que eu vou precisar, deixa eu mostrar para vocês. Bom, para a receitinha de hoje que é batata recheada, vou precisar de quatro batatas lavadas, né? Batata palha, requeijão da sua preferência, um creme de leite, aqui tem mortadela que nós picamos, que tinha aí, para aproveitar, aqui tem calabresa e bacon. Meio... Meio gomo de calabresa e... Um pedaço de bacon, tamanho que quiser. Tamanho que você quiser de bacon. E a nossa querida mussarela, ok? Então vamos lá. Vai cozinhar essa batata no micro-ondas, então eu botei elas dentro do papel do sapinho e vou fazer furinhos. 7 minutos e meio, ela no micro-ondas, para cozinhar. Aqui nós já fritamos a calabresa e o bacon, tudo bonitinho. Aí depois que isso tudo, você espera ela esfriar e vem aqui e faz um corte assim, no meio. E aí você vai fazer assim, ó. Para abrir ela, ok? Vocês vão pegar alguma coisa para cavocar ela aqui. Aí vai ficar assim, tá? E vai reservar essa daqui. Eu vou fazer o resto nas outras e já volto. Todas assim. Dá o sal para mim, Glor? Aí eu vou colocar uma pitadinha de sal em cada, né? Para salgar, ó. Colocar azeite. O recheio do meio, a gente amassa. Faz um porezão. E eu já amasso para vocês o resto. Aí a produção está colocando sazão. A produção de molho. Creme de leite, gente. Esse daí é pimenta calabresa. Que ele está colocando. Ele está colocando pimenta do reino. Olha a produção. Manda um beijinho, amor. Requeijão também? Agora não. Enquanto misturejo. O sol. O certo é colocar uma caixinha de creme de leite. Só que a gente tinha uma aberta. Então a gente colocou a metade da aberta. Aí ele vai colocar a mortadela. Aí a calabresa e o bacon. Aí esse é o requeijão. Tinha a metade de um copinho. A gente está colocando tudo. Vamos levemente. Tirar o braço aqui. Encher tudo isso daqui. E eu vou colocar um pão na assadeira. Aí eu vou salpicar por cima. Na batata. E ela vai para o forno. E ela vai para o forno por uns 10, 15 minutos mais ou menos. Ou até você ver que ela terminou de amolecer bem a batata. Porque assim, eu cozinhei ela no microondas. Mas ela fica um pouquinho dura ainda. Porque senão você não consegue trabalhar ela. E daí você põe no forno por mais uns 10, 15 minutos mais ou menos. Até você ver que a batata em si amaleceu. Entendeu? Então vamos esperar. E eu já volto para mostrar para vocês. Minutos depois. 10 minutos. Ela fica exatamente assim. Ai, está dando água na boca já. Gostou de fazer essa receita comigo? Eu sou uma boa professora? É? Só? Você dá ele direitinho? Bom. Só que a parte do recheio é eu que mando. Ou é só misturar a gordo? Quer fazer sozinha? É só abraçar e misturar a gordo. Você consegue fazer uma... O purê? Uma batata? Não, não sei. Da última vez que você fez, né? Saiu o quê? Não, não adianta. O purê não sai do jeito certo. Meu purê é desastre. Deu mais. Mas eu ensinei. Tá bom. Você só foi falando porque quem fez o purê foi eu. Eu também, na verdade, a batata foi você que fez. A única coisa que eu fiz foi cortar ela e tirar o miolo. Quem manja mais de cozinha, sou eu. Não. É porque eu gosto de cozinhar, meu amor. Calma. Vamos... Vamos comer, então? Como que faz pra gente conseguir gravar mostrando pra vocês que tá uma delícia? Não dá. Não dá real. Ó, 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 ó. Hum. Meninas, nós terminamos a batata. Já comemos. Já tomei um banho, né? E agora eu vim aqui pra falar um pouco pra vocês sobre o Melius. O Melius não é bom somente pra nós, os influenciadores. É bom pra todo mundo. Afinal, são 1.600 lojas online, parceiras da Melius, pra você comprar e receber seu dinheiro de volta, né? E só nesse ano vão ser devolvidos mais de 40 milhões de reais a todos os usuários do Melius. Você pode comprar na americanas.com, na Netshoes, no AliExpress, em várias lojas online, parceiras do Melius, inclusive farmácias. Porque eu vi também que tem a Drogazil lá. Eu já olhei. E eu amo a Drogazil. Eu compro sempre na Drogazil. Você compra nessas lojas e vai receber o seu dinheiro de volta. Pelo menos parte do seu dinheiro de volta, né? E é muito fácil usar o Melius. Pelo celular é só baixar o aplicativo. Se for pelo computador, você baixa a extensão do Melius. E faz o seu cadastro gratuitamente. E procura a loja em que você quer comprar. Clica lá. Ativa o dinheiro de volta no Melius. E faz a sua compra. Se você vai comprar pela americanas.com, você tá no Melius. Você ativou o dinheiro de volta no Melius. Ele vai te logar diretamente no site da Americanas. Jogar diretamente no site da Americanas. E você faz a sua compra à vontade. Em dois dias, no máximo, o dinheiro volta na conta do Melius. Quando você completar 20 reais de saldo na conta do Melius, você pode resgatar esse valor direto na sua conta bancária. E você não vai pagar nada por isso. Nada. É totalmente de graça. Baixa o aplicativo no Melius se você tá pelo celular. Ou entra e instala a extensão do Melius no seu computador. E vai ser feliz, meu bem. Vai ganhar o seu dinheiro das suas compras de volta. Go, vem dizer tchau pro pessoal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado, né, dessa receita. Façam aí na casa de vocês. Não esquece de deixar o seu voto aqui no link. Clica no link da Melius e vota em mim lá, por favor. Deixa o seu joinha aí no canal. Se inscreve aqui embaixo. E é isso. Tchau. Tchau.